O que tipo de jogo você espera no Maracanã contra um adversário que tem uma situação bem diferente do Grêmio, que é um grande clube também, mas que tem uma situação bem diferente no Campeonato Brasileiro e que tenta uma reação e estará jogando em casa? Acredito que vai ser um jogo muito competitivo, né? A equipe do Vasco é uma equipe com jogadores experientes, uma equipe com muita força física, principalmente do meio para trás, então vai haver muito contato, acredito eu. É claro que vai ser um pouco tenso como irá ser esses últimos jogos do Brasileirão, porque cada equipe vai estar buscando os seus objetivos e a gente vai lá com o intuito de poder reconquistar os pontos que a gente deixou na arena para que a gente possa manter o nível de atuação que a gente vem tendo e, claro, somando o maior número de pontos possíveis. Pois é, né, Brassan? Mas vai ter uma mudança no sistema defensivo pela não presença do Pedro Jeromel, que não pode atuar. A gente viu no treino hoje o Thierry ali ao lado do Erazo, você treinando com o Jeromel. Você tem a expectativa de jogar contra o Vasco, né, sabe dessa situação já. E o que você espera caso jogue mais uma vez uma pressão para substituir um dos jogadores do sistema defensivo do Grêmio que mais recebe elogios, que é o Pedro Jeromel? O Jeromel é um excelente zagueiro. Na minha concepção, hoje é o melhor zagueiro atuando no Brasil, no Brasileirão. É claro que é um jogador que faz falta em qualquer time, mas eu acho que tanto eu quanto o Thierry, quem for entrar vai tentar suprir essa ausência ao máximo. E o mais importante é que o grupo acolhe bem, dá confiança, o Roger também, a comissão. Então, dessa parte é bem tranquilo, assim como outras vezes o Erazo ou até o próprio Jeromel ficaram de fora e quem entrou conseguiu ir bem, conseguiu manter o nível da equipe defensivamente, principalmente. Então, eu acho que essa questão é bem tranquila e o importante é que a gente está bem focado nessa partida que vai ser muito difícil. O sistema defensivo que tem o goleiro também, né, Bressa? O Marcelo não foi convocado agora pela manhã e o Dunga justificou aí a questão da lesão, não está 100%. Pelo que vocês têm visto no vestiário, como é que está o astral, vamos dizer assim, do Marcelo Groi para o jogo de domingo? E qual é a diferença de ter um goleiro da seleção brasileira e não ter um goleiro da seleção da confiança? É a mesma? Muda? Em relação ao astral, acho que quem conhece o Marcelo pode ter certeza que ele vai estar muito mais do que motivado. É um cara que gosta muito de estar aqui, que ama o clube e se dedica muito por isso. Então, tenho certeza que ele está 100% focado aqui, com a cabeça totalmente aqui. É um jogador experiente, um jogador, como tu falaste, de seleção brasileira. Então, com certeza, ele passa uma tranquilidade, uma confiança. Assim como o Graça, o Thiago também passa. O próprio Léo também, que é mais novo. Mas é importante a volta dele também para o nosso grupo. É um jogador que conhece a casa também, está ambientado com todo o clube. E todo mundo tem muita confiança nele. O Marcelo tem tido bons resultados recentemente no Rio de Janeiro, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Isso altera alguma coisa para vocês, animicamente, para recuperar os pontos que perderam aqui na Arena? Na verdade, acho que essa nossa motivação é baseada em cima do que a gente pode conquistar dentro da competição. Independente se vai jogar no Rio, se for jogar no Norte, enfim. Em qualquer lugar, o Grêmio vai entrar para vencer. Porque vem tendo níveis de atuação muito bons dentro do campeonato. E a gente espera poder manter isso. E, claro, conquistar, quem sabe, a vitória, para que a gente possa estar nos consolidando cada vez mais ali no G4. Bressan, no último jogo, aqui, muitas pessoas falaram... O torcedor, a imprensa... E eu acho que até vocês mesmos tiveram essa consciência que houve... Não posso dizer um salto alto, mas uma confiança excessiva de que o resultado já estava a ganho. Foi isso que aconteceu e qual lição pode se tirar dessa situação? Olha, eu não digo nem... Acho que não é salto alto do Sobeba, esse tipo de coisa acho que não. E nem que o resultado estava a ganho. Na verdade, acho que houve apenas uma desconcentração da nossa equipe em relação ao que a gente vinha fazendo no primeiro tempo. Às vezes isso é do ser humano, de talvez esse excesso de confiança. Importante que a gente aprenda com isso, né? Que a gente fez um bom primeiro tempo e o segundo tempo não foi o que a nossa equipe vem fazendo dentro do campeonato. Isso não pode voltar a acontecer, essa é a nossa conversa dentro do vestiário. Para que a gente possa entrar concentrado nos 90 minutos e não deixe isso acontecer. E a gente possa sair com a vitória como a gente vinha fazendo já no primeiro tempo contra a Chapecoense. Bressan, mas a gente observa os números e vê que o Grêmio, assim como outras duas equipes do Campeonato Brasileiro, tem uma defesa que levou menos de um gol por jogo. Só que aí acabou levando esses três gols contra a Chapecoense. Mas eu queria especialmente entender quais são as características e o que vocês trabalham especificamente para ter um sistema defensivo tão sólido. O ano passado foi assim e esse ano se repete. Acho que isso se deve muito ao trabalho e não só da parte defensiva, né? Hoje o futebol moderno pede que os outros jogadores entendam que precisam atacar e defender. E é isso que o Roger pede em todos os treinamentos, né? Que o pessoal de frente sempre procura apertar a marcação para que a bola chegue um pouco mais quadrada para o jogador adversário ali na frente. E isso facilita o nosso trabalho, né? Eu acho que é muito da dedicação e do trabalho da equipe inteira. E por isso esses bons números que a gente vem tendo nesses anos já. Bressan, se o Roger optar mais uma vez por jogar com o Bobô lá na frente como referência, qual é a característica diferente dele que pode realmente fazer de fato diferença lá no Rio contra o Vasco? E o grupo agora já está completamente adaptado para jogar com o Bobô, com o estilo dele lá na frente? O Bobô é um jogador de referência, de área, que sabe fazer gol, né? É um jogador, é um 9, né? E é claro que muda um pouco do que a equipe vinha jogando antes da entrada dele. Mas ele é um jogador inteligente também. O Roger vem conversando com ele. Ele está conseguindo também sair da área, não só ficar ali dentro. Está conseguindo criar bons espaços para quem está chegando de trás e conseguindo concluir a gol. Fez gol no último jogo. Então é um jogador que tem a confiança plena da equipe inteira. E tenho certeza que a equipe vai crescer cada vez mais junto com ele dentro da equipe. Bressan, o Roger e os outros jogadores conversaram contigo e com o Erazo sobre Flamengo e Vasco, sobre Clássico. Você que teve uma rápida passagem lá. Até para dizer que tipo de atalho o Grêmio pode conseguir para quebrar essa invencibilidade do Vasco, que mesmo sendo lanterna, está invicto? Na verdade, como eu falei, a equipe do Vasco é uma equipe experiente. São jogadores com muita força física, do meio para trás. E tem jogadores de qualidade na frente, como o Nenê, o Jorge Henrique e o Rafael Silva, que são jogadores que exploram um pouco mais a jogada de velocidade. Então é importante a gente estar bem concentrado, como eu falei, os 90 minutos inteiros, para que a gente possa não dar espaço para eles. E também, daqui a pouco, poder usar um pouco da tensão do jogo a nosso favor. Como eu falei, são 90 minutos. Hoje, três pontos na competição mudam muito. Então acho que o importante é a nossa equipe fazer valer a nossa força, que a gente vem tendo e conseguir conquistar a vitória.